e depois de uma faxina né tudo fica mais organizado então aqui eu vim fazer esse tour esse mini tour aqui no meu no meu banheiro no meu box na parte de produtos de cabelo que você tinha me pedido tanto 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 então vou começar aqui por esse lado aqui o lado dos shampoos eu deixo organizado aqui a parte de cima mais os shampoos mesmo então começar aqui com o shampoo óleo extraordinário cachos né que eu gosto bastante vocês sabem o outro aqui é o longo dos sonhos também que é um produto que eu considero até bem limpante para algum dia assim que eu preciso que meu cabelo tá muito cheio de levin sabe eu vou logo nele esses que estão emborcadinhos aqui é porque tem bem pouquinho da escala eu coloquei aqui eles assim para ver se eu termino de usar então tem a escala de banana e escala de coco aqui aí aqui atrás eu tenho o sedabum né aquele é aquele shampoo liberado louco mas ele tem uma limpeza boa aqui mais atrás eu tenho eu serve reparação limpezação total naquele pré shampoo no caso é um shampoo anti resíduos que eu gosto muito sempre recomendo para vocês aqui na frente eu tenho um terastase especifico banho dermocalmo que eu deixei aqui para ver se eu uso sabe alguns dias assim que tá muito calor meu minha raiz está meio oleosa eu uso ele mas muito raramente aqui eu tenho um produto que eu coloquei aqui de volta porque com certeza já tá vencido daí nem fabrica mais coloquei aqui para fazer o uso dele eu vou usar hoje é aqui eu tenho um condicionador da rede que é muito logo que eu comprei lá no mercado livre foi bem barato esse aqui eu gostei bastante se vocês quiserem eu posso trazer resenha é esse produto aqui é o seu que mostrei né o shampoo que eu mais amo na minha vida então sempre tem desse aqui da miniatura é esse aqui eu ganhei né mas aí quando ele acabar já tá acabando se ele acabar com certeza vou comprar outro aqui mais atrás eu tenho o vitai de vinilismo milagroso que eu sempre recomendo para você gente esse shampoo aqui ele é maravilhoso é um shampoo low pool ele vem dizendo que é um shampoo hidratante eu concordo mas eu acho que ele ele é vai mais além sabe ele dá uma textura assim no cabelo de cabelo nutrido como se ele tivesse olhos na composição aqui atrás eu tenho o naioxin 3 o meu já está assim no finzinho do finzinho então coloco ele aqui para eu terminar de usar logo aí mais aqui na frente eu tenho naioxin 4 o clins e shampoo esse aqui é uma miniatura né eu comprei um que desenho miniatura lá no no amazon por um preço bem bom eu não vou deixar o link para vocês porque realmente não tá mais na promoção esse aqui é o dercos né eu quero a solução já que eu comprei na promoção também da do bug da da pag menos e aí eu consegui pegar foi maravilhoso aí por 17 90 foi ótimo esse preço aqui eu tenho seda crescimento saudável aquele shampoo que tem biotina né da seda é um shampoo assim que ele tem uma limpeza suave sabe assim não é uma limpeza super agressiva não o próximo aqui é o l'oreal eu serve color vibe não shampoo que eu comprei porque me deu uma nostalgia que eu usei muito na minha adolescência muito mesmo aqui atrás eu tenho um shampoo assim que é bem limpante que é o de patauá da da natura né ele tá aqui nesse embalagem porque ele comprei em refil eu sempre deixo aqui como opção de shampoo como se fosse um shampoo anti resíduo porque ele limpa bastante um dos queridinhos da minha vida nunca deixo faltar que eu serve hidra detox eu amo esse produto vocês sabem né o quanto eu amo esse produto então sempre vai ter aqui no meu box aqui eu tenho um esfoliante da bath and body works né é uma marca americana que eu ganhei de uma cliente ele tem cheiro de praia parece que você tá passando a areia da praia no meu corpo eu acho ele maravilhoso é mas aqui eu tenho o shampoo da olorché né aquele shampoo que ele é um um shampoo maravilhoso gosto muito dele então eu deixo ele aqui para sempre me lembrar de usar ele aqui eu tenho alguns sabonetes íntimos de besteirinha aqui na frente miniaturazinha né daquele no absoluto da emote que eu já falei para vocês que eu não gosto dele a versão nova eu gosto mas nessa embalagem não sei o que acontece que eu não gosto e aqui eu eu tenho sempre tem essa essa miniatura do cálice né que eu às vezes eu uso como condicionador até mesmo como máscara quando eu tô com preguiça de pegar algum produto lá dentro aqui eu tenho o shampoo xalat da lola amo esse shampoo ele sempre fica aqui no meu banheiro maravilhoso eu gosto muito de usar ele aqui eu tenho a minha escovinha né que eu sempre uso e ali stefford que eu tô usando muito gente usando muito mesmo agora no nesse meu processo de que ele tá me ajudando bastante eu sinto que quando eu uso essa lá essa máscara aqui no meu couro cabeludo na próxima lavagem cai bem menos então acho que é uma máscara que realmente ela ajuda deixa eu mostrar para vocês como ela tá usada ó a minha tá bem usadinha tá vendo então é quando eu vou usar ela eu uso mais no couro cabeludo então pego com aquele pincelzinho coloco assim num potezinho feito esse aqui numa cubetinha e coloco e pego aquele pincel e aí eu vou usando né eu uso ela muito no couro cabeludo tô usando bastante tô amando a experiência com ela então produto maravilhoso que eu recomendo demais para vocês e aí vamos aqui agora para a parte de baixo aqui geralmente eu deixo os meus condicionadores ali tem um shampoo encherido que eu não sei porque eu coloquei ali argando a seda então aqui fica comigo ninguém pode que eu sempre deixo aqui de vez em quando que eu não uso uma máscara somente no pool eu uso ele para lavar o cabelo um dia assim para para os diamantes do cabelo né aqui eu tenho um condicionador maravilhoso que já tá bem usadinho da novex que a novex não fabrica mais que é o bomba de amor tem um cheiro doce maravilhoso do cheiro daquele meu perfume amado o o pink sugar aqui eu tenho condicionador color vibe né do shampoo que tá ali em cima é o condicionador hidra detox que eu amo bastante esse condicionador tá bem usadinho aqui eu tenho o condicionador seda bomba de argã ali atrás tem um condicionador de banana da escala ali o condicionador de coco aqui atrás eu tenho o condicionador de amido de milho que eu deixei aqui para acabar mesmo e aqui por último eu tenho um condicionador daquela linha maçã verde e malva né um condicionador bem básico bem básico mesmo que eu uso muitas vezes quando eu vou fazer resenha de algum levin né então eu lavo meu cabelo geralmente eu passo um desses condicionadores assim mais básicos sabe para não interferir aí no resultado do levin aqui eu tenho o Sebastian Hydre eu tenho um shampoo Sebastian Hydre aquele que eu comprei na promoção que até anunciei para vocês eu acho que foi oitenta e poucos reais um litro então valeu muito a pena né aqui eu tenho uma escala expert é a maionese vegana que eu gosto bastante ou para fazer co-wash então para usar assim como um tratamento mais rápido um condicionador então geralmente eu sempre tenho uma escala aqui Brasília em caratinha smooth condicionador que eu nem uso tô pensando até em colocar para sorteio tanto ele quanto tanto ele tanto condicionador quanto shampoo porque são muito nutritivos meu cabelo pesa e aqui eu tenho aquele velhinho de guerra né o pai o botânico um shampoo anti-resíduo que gente não tem condições nem nem de ser anti-resíduo esse produto é um produto assim que eu acho muito agressivo para o cabelo assim para o dia a dia não gosto de usar ele e vamos aqui para essa parte né aqui da minha janelinha que fica os produtos do meu marido então aqui é um shampoo horroroso meu liso micelar que ele adora porque ele tem o cabelo liso e oleoso já eu odiei outro aqui que eu odiei dei para ele o oxy liso duradouro que para mim é um shampoo anti-resíduos aqui tem também tá assim borcadinho porque tá acabando que é o clear esse aqui é o de hidratação esse aqui é o de hidratação intensiva aqui tem um sabonete aqui eu tenho o felps marula que também tá no final graças a Deus que ele tá terminando de usar porque eu odiei esse shampoo já fiz vídeo de reprovada aqui com ele e agora eu tenho aqui o red and show detox de raiz tanto shampoo quanto condicionador então pronto foi esse aqui o meu turno né são esses produtos que estão comigo hoje no momento aqui tinha bem mais sendo que eu fui tirando porque tava muito bagunçado e aí eu fui retirando se vocês gostaram desse vídeo deixa aqui um like me conta aqui nos comentários que sempre fica no teu banheiro no teu box que eu vou amar saber muito obrigada por assistir mais esse um super beijo e até o próximo vídeo tchau